Venho para mais está notícia do mundo dos famosos. Gente faleceu cantora brasileira de parada cardiorrespiratória. Quer saber quem foi esta cantora que infelizmente nos deixou? Já te conto, mas antes peço a todos que se inscrevam no canal. Deixe o like no vídeo e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. A cantora Luzinete Silva Firmino, conhecida como a Rainha da Seresta, morreu em Baió, na Grande João Pessoa. De acordo com a unidade de pronto atendimento de Baió, Luzinete, que tinha 67 anos, deu entrada com um quadro de desconforto respiratório, mas sofreu sucessivas paradas cardiorrespiratórias de madrugada e não resistiu. Conforme a família de Luzinete, ela teve Covid-19 há cerca de 15 dias, mas estava recuperada. No final da tarde da quarta-feira, ela começou a sentir os sintomas respiratórios e foi levada para a UPA. Na unidade, ela ficou inicialmente na área amarela, mas o quadro piorou e ela foi levada para a área vermelha, onde morreu por volta das 0h30. Luzinete de Baió era conhecida do público da região metropolitana de João Pessoa por seus shows interpretando clássicos da Seresta em bares e restaurantes da região. No início da pandemia, em 2020, ela foi uma das primeiras artistas a fazer lives nas redes sociais, reunindo mais de 10 mil pessoas em uma de suas várias transmissões. Que tristeza a uma grande cantora que infelizmente nos deixou, que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.